Poucas datas terão sido mais decisivas para a história de Pernambuco e mesmo do Brasil do que o dia 3 de agosto de 1645. Os heróis da Batalha do Monte das Tabocas, há 370 anos, tiveram que derramar o seu sangue para expulsar o estrangeiro do sol do brasileiro. Os brasileiros de hoje precisam assumir a batalha pela conquista da competência. As escolas representam no cenário atual o quartel, onde as novas gerações criam, desenvolvem e aprimoram tecnologias aptas a competirem com a qualidade do mercado internacional. Nunca foi tão oportuno relembrar as realizações edificantes dos nossos antepassados como no momento atual, quando existe uma evidente carência de modelos passíveis de contemplação respeitosa no Brasil, notadamente no segmento da vida pública. A Batalha do Monte das Tabocas é, sem nenhum favor, um dos episódios mais marcantes, sugestivos do nosso crescimento para atingirmos a maturidade, a emancipação, a soberania e o progresso. Na Batalha das Tabocas foi implantado o sentimento e o termo heroísmo. Um heroísmo ao qual é sugerido feliz restrição do notável brasileiro Rui Barbosa, entre aspas. O heroísmo não está na embriaguez impulsiva da cegueira diante do perigo. Está na indiferença da morte pela verdade, pela liberdade, pela honra, pelo bem. O ideal da liberdade, aceso na pira pelos heróis de Tabocas, permanece ardente 370 anos depois.